Caio levanta, geral aqui conhece o regime Homem que vive o drama, não pode ter tempo, a história é triste Eu sou um líder de verdade, administrando a crise Isso é o Iraque, armas de alto calibre De Isisland eu tô de giro na favela Transitando pela minha área, janela fechada, eu passei a 40 Negociando com empresa privada, cara de gravata envolvido no esquema Mantem contato com o c... Vindo da barca, me encomenda Homem da casa, da casa, na caça precisa ter pressa Eu aprendi que a palavra é a mais valiosa dessa guerra Se eu entrasse chorando em casa, apanhava, aprendi a resolver minhas merda Sem amigos na indústria, disputa e a suja, eu fudi com as regras Nessa tristeira eu tô atirou, então se entrega Gostamos da paz, mas nunca fugimos da guerra Treinado na selva, onde animais tão viciados na pedra Homem da casa, caçando as moedas E novinha não me chama de bof, no plantão é noz, aperta forte Dina que teque, Dina que teque é o choque, papo dispara no choque Já que tá agora é tex, os criatipo cheque com o script na vente Calico na liga em busca de sexo, três rica é um preto retinto gigante Nego do Trap, parma de ingênuo igual nego do Trap Corre com fones de gampo, irmão que fere igual tiro de ar Menor da leve, palmeia de longe França fed, especiaria do fresh Feche contato em Londres, essa vingança dos nerds Os criatipo que nem lembra teu nome Nós tamo na casa, o bando da casa Não posso voltar com a bag vazia Não posso voltar com a mente vazia Não posso confiar nessas mina Raca dois arrastando meus mano Ainda até a merda da polícia Se fala que é bandido pra tá na mídia Cê não tem respeito dos criató E aí leal, lego Levo a responsa de seu preto retinto Lego Deixa o cara que tá ligado igual meu filho Lego Toma cuidado, cê salva de pisa Meus nego te pego na visa Meus nego te pego na visa É que a Kalachi canta Canta pra caralho Canta pra caralho Canta, canta pra caralho Tô com duas parangas de churro No bolso da calça cago Ela sente um gosto abargo Quer fumar meu baseado No plantão Os neguin ouvindo meu som Os neguin neuroticão Não é pratico o lado mau E as vezes o lado bom Ela quer postar fotinha Só porque a noite tá fortão É que nós que tá na mídia Sem ir pra televisão E se esvade eu tô de giro na favela Transitando pela minha área janela fechada eu passei a 40 Negociando com empresa privada cara de gravata envolvido no esquema Mantém contato com o c... Vindo da barca me encomenda Homem da casa Da casa Na casa precisa ter pressa Eu aprendi que a palavra é a mama mais valiosa dessa guerra Se eu entrasse chorando em casa apanhava aprendi a resolver minhas merda Sem amigos na indústria disputa e a suja eu fudi com as regras Tchau 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 Tchau